No Pará, uma empresa foi condenada a pagar 10 mil reais por danos morais por ter cometido um erro que impediu um trabalhador de receber o auxílio-doença. O processo foi analisado pela segunda turma do TST. Quem tem mais informações sobre o assunto é o repórter Alexandre Matula. Boa noite, Matula. Boa noite, William. Boa noite a todos. Pois é, esse trabalhador era um motorista que se afastou da empresa onde trabalhava para um tratamento de saúde. Só que durante o período de afastamento ele não recebeu o auxílio-doença do INSS. Isso porque a empresa mandou os dados de outro trabalhador para o Instituto Nacional de Seguridade Social. Por esse erro, por esse equívoco, a empresa foi condenada pela Vara do Trabalho de Marabá, no Pará, a pagar uma indenização a esse trabalhador no valor de 10 mil reais. Essa condenação foi confirmada pelo TRT da oitava região. A empresa não negou os fatos, mas disse que, no recurso ao TST, que o trabalhador não respondeu aos chamados na época em que ela queria corrigir esse problema. Na segunda turma aqui do TST, o relator do processo, o ministro José Roberto Freire Pimenta, rejeitou o recurso. E lembrou que, para acolher esses argumentos da empresa, deveria rever fatos e provas, o que aqui na corte é vedado a partir da súmula 126. A decisão foi unânime, a indenização está mantida, mas a empresa ainda pode recorrer. É com você, William. Obrigado, Matula.